Proibida a navegação nas proximidades da ponte da Lagoa da Conceição. Atenção redobrada, tá? A medida foi tomada por conta das obras da construção da nova ponte, que liga a lagoa, né? A lagoa de baixo à lagoa do meio. Durante o período, vai ser feita, então, a transferência de equipamento para o outro lado do canal provisório, para dar continuidade ao serviço. Então, a partir de amanhã até o dia 8 de maio, todo tipo de embarcação não vai poder trafegar no local, tá? Não vai poder haver circulação. A obra quer melhorar a oxigenação entre a Lagoa da Conceição com a Lagoa Pequena, no Campeche, além de melhorar a passagem das embarcações também.